Estamos na Sags de Latam 2023, no estande da GLI, um dos mais importantes laboratórios de certificação de produtos, de sistemas no mundo. Estamos com Jorge Didier, que é o diretor Latam da companhia, e com o nosso representante brasileiro da empresa, atento ao desenvolvimento de negócios no Brasil. Jorge, como está o mercado latino para vocês de GLI? Bom, o mercado latinoamericano segue crescendo, segue sendo um mercado que cada vez é mais atractivo para tanto operadores, fabricantes de jogo, tanto online como jogo presencial. Um mercado que conforme vão fazendo novas regulações, vão ampliando as regulações e vão sacando projetos de lei, demuestra que se está convirtendo em uma região bastante sólida, com muito interesse e muito atractivo para diferentes empresas internacionais e, obviamente, locais. Os países já entendem a importância da certificação e de uma reglamentação adequada para o setor? Sim, já, obviamente, com o trabalho que temos estado desenvolvendo, explicando a os diferentes reguladores, não só os reguladores, mas também os mesmos operadores, a necessidade e a importância que tem uma certificação para poder brindar, pois, uma garantia ao jogador, uma transparência, uma integridade de toda a operação dos jogos. Então, eles têm o conhecimento, entendem o necessário que é e sabem que com uma certificação se asseguran diferentes conceitos. Se assegura, como digo, a transparência, a aleatoriedade de um jogo, a seguridade para o jogador, a auditabilidade, a trazabilidade por parte do regulador, a possibilidade fiscalização que pode ter. Então, como que esse é o conceito que cierra todo o círculo para que haja um jogo que seja sólido e justo em cada uma das instituições onde se trabalha. Vamos a perguntar a Walter sobre esses conceitos? Walter, e esses conceitos já estão bem arraigados na comunidade brasileira do iGaming? Gil, eu poderia dizer que muito mais do que há dois anos. Hoje já se entende o mercado brasileiro, já entende bastante da importância da regulamentação, principalmente do que a certificação traz de vantagem, tanto para a entidade reguladora, quanto para o mercado. E eu acredito que em pouco tempo o próprio jogador também já vai começar a perceber o ganho que ele vai ter quando começar a trabalhar, começar a jogar em plataformas certificadas. Então, eu diria que a gente já avançou muito nesses últimos dois anos na disseminação da importância desses conceitos. Até porque o benefício vai de ponta a ponta, né? Não tenha dúvida. O mercado regulamentado que requer certificações é o fechamento de um ciclo, de um mercado que pratica as boas práticas da indústria, que garante a aleatoriedade, a seriedade, todo o processo de certificação. E o Brasil, abaixo da sua atenção, está seguindo esses princípios? Estamos esperando a ver os resultados. Sabemos que há muito interesse, muito conhecimento por parte de toda a indústria dos Juegos de Brasil acerca de todos os conceitos de certificação, os benefícios que tem a certificação e a necessidade de ter um mercado regulado. Estamos seguros que todos estão aprendendo, estão entendendo esse conceito e esperamos que pronto se vea o resultado com a emissão da reglamentação, da suposta de conta fixa a nível nacional e a aprobação da lei. Mas só se fala do custo das licenças, imposto a ser pagado, e se deixa um pouco olvidado o tema técnica, a importância das certificações técnicas. Como vocês estão mostrando isso ao governo de Brasil, desde a experiência internacional da lei? Justamente com isso, com a experiência, com os trabalhos que se han realizado em outras jurisdicções, a labor que temos realizado com outros reguladores de Juegos que estão na mesma instância que estão agora em Brasil. A través do trabalho de Walter vemos como se está instruindo, se está fazendo recomendação, e nós colocamos simplesmente recomendações e sugerências em base a melhores práticas da indústria e que têm que ser tomadas em conta ao momento de que se vaya a emitir uma regulação. Uma regulação sem aspectos técnicos é uma regulação incompleta que não vai assegurar ao 100% a transparência, a integridade do jogo e a seguridade do jogo, tanto para o jogador como para o governo mesmo. Walter, agora é com você, pedir para o governo bater o martelo, porque tecnicamente o Brasil está preparado para tudo, né? Esse é o nosso trabalho, a gente sempre apoiar, esclarecer todas as dúvidas que possam surgir, citar outras jurisdicções onde já alcançaram sucesso, onde já fizeram e funciona bem. Então, o nosso papel é esse, é estar disponível no mercado. Claro, a gente sempre também vai atrás, mas nos disponibilizar no mercado para poder, baseada na experiência da GLI, com mais de 30 anos, nas mais de 480 jurisdições, trazer para o Brasil que a gente sabe fazer, o que a gente conhece de melhor. Então, o Brasil já está devidamente certificado para fazer a sua regulamentação? Esperamos que sim, né? Trabalhamos para isso, para que ele esteja certificado e pronto para poder fazer o melhor processo que há. Eu sempre digo, a gente tem que tirar alguma vantagem desse nosso atraso. E a vantagem é olhar para quem já fez e ver aquilo que se adapta melhor para a nossa realidade, né? Dessa forma, eu acho que a gente vai conseguir fazer da melhor forma possível. O Caminhos Magazine Brasil agradece demais os nossos amigos da GLI por todo o empenho que estão tendo em demonstrar ao governo tudo isso que eles já fazem. E muito bem feito há dezenas de anos em mais de 450 jurisdições em todo o mundo. Muito obrigado, Didier. Muito obrigado, Walter.